Duas grandes séries estrearam esse ano, A Casa do Dragão e O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Vamos ver agora uma análise sobre as séries que marcaram 2022. Em 2022, duas grandes séries mais aguardadas dos últimos tempos estrearam, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder e Casa do Dragão, dois dramas épicos que fazem parte de dois universos cinematográficos que formaram a legião de fãs. São produções que vieram com a nova roupagem de direção, figurino, personagens e muita diversidade em suas narrativas. A Casa do Dragão tem uma narrativa mais simples do que Game of Thrones, porque Game of Thrones tratava de muitas famílias ao mesmo tempo. E essa está focada em uma família só. E eu acho que em relação ao Anéis do Poder tem uma relação muito forte, porque as duas séries são do Fantástico, mas elas são também herdeiras, de certa forma. Então, Casa do Dragão herda alguma coisa do Game of Thrones e o Anéis do Poder herda alguma coisa do Senhor dos Anéis. Então as expectativas já vêm muito fortes e os universos já estão construídos. Então por isso que se cobra muito das duas séries uma fidelidade a alguma coisa que já existiu antes, já tem uma base para ser cobrada. A direção feminina na produção da Casa do Dragão, com personagens que retratam o poder e que tem o verdadeiro direito ao trono, como descrito em Game of Thrones, no tempo em que a família Targaryen dominava os sete reinos. A casa era conhecida por seus imponentes dragões e que, assim como a família, acabaram praticamente extintos, pós o conflito interno. A Casa do Dragão vem com a proposta do feminino. Então você tem que observar que é uma série que tem mais diretoras femininas, é uma série que tem um protagonismo feminino muito grande. Inclusive existe uma lacuna no Game of Thrones porque fez com que a personagem feminina principal ficasse louca no final. Isso foi uma cobrança muito forte em cima do Game of Thrones. Então quando a Casa do Dragão vem, ele vem para tentar recuperar um pouco dessa visão do feminino e da força feminina que existe nos livros do Martin. Então acho que esse é o grande diferencial. Existe um olhar feminino muito mais apurado em Casa do Dragão. O que eu acho muito válido, muito massa para valorizar a história dessa família que nesse trecho, é uma família que tem centenas de anos na narrativa ali, mas nesse trecho da Dança dos Dragões é uma narrativa feminina. O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, se passa há milhares de anos antes da Sociedade do Anel e que focava em um movimento da história em que grandes poderes foram forjados e reinos antecederam e também ruinaram, ao mesmo tempo em que heróis foram testados e tiveram as esperanças quase aniquiladas pelos grandes vilões do universo de Senhor dos Anéis. Com muita diversidade em seus personagens, uma cenografia épica. Existe uma inclusão de diversidade que até então não existia, como por exemplo de Elfos Negros, que já foi inclusive uma briga com alguns fãs mais puristas que acham que aquilo não existia, quando na verdade o Tolkien não fala especificamente de raças, de cor de pele de Elfos. Então é uma coisa totalmente aceitável dentro do universo. Mas ao mesmo tempo existem algumas outras coisas, como essa mudança de Galadriel, que frustram um pouco quem é fiel aos livros. Então é uma série que a gente precisa esperar, até pelo investimento que foi feito nela. Porque eu acho que com tanto investimento, com tanto dinheiro, não teria sido dado um tiro no escuro para o fracasso. Eu acho que muita coisa boa vem e a série ainda vai se mostrar, talvez até não nessa temporada, na próxima. Eu acho que ela ainda não está no total do que ela pode ser. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, muitas reviravoltas, vai surpreender muita gente ainda. Mas essa briga entre duas mulheres, que vai fazer a dança dos dragões acontecer, é a base para que a gente entenda aquele mundo Targaryen de Game of Thrones com poucos dragões. Por que existiam poucos dragões naquela época? Tudo é quase que uma herança da dança dos dragões que vai ser contada nessa temporada. DRACARDIS! 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 Obrigado.